Olá a todos, sejam muito bem-vindos a algumas análises do round número 2 do 80º Tata Steel que está ocorrendo nesse momento na cidade de Weiskansee, na Holanda. Esse round aconteceu ontem, dia 14 de 2018. Nesse momento está sendo dado prosseguimento ao round número 3 e aí vamos dar uma analisada nos principais momentos que tivemos ontem. Bem, nessa primeira partida que você está vendo, Anish Giri contra Vladimir Kramnik, dois dos que venceram no round 1, já tem aí uma batalha para ver se alguém já dispara na liderança do torneio. Nessa posição do diagrama, Anish Giri tem uma certa vantagem, uma certa iniciativa. Por exemplo, ele poderia, nesse caso, já ter tomado um peão em B6, parece bem interessante, depois de algo do tipo torre C6 atacando o bispo e ele pudesse voltar. Tudo bem, cai o peão em C4, mas depois de torre A1, dama D7 atacando o cavalo, dama defende e ataca a torre. D5 defende a torre A7. As peças brancas estão muito bem coordenadas, elas trabalham muito bem juntas. A ameaça agora é você jogar cavalo D4 nessa posição, atacando o cavalo em B7. Enfim, as brancas teriam uma pressão muito forte. Porém, Anish Giri não joga um lance ruim, ele continua com D2 também, é bem interessante. Depois de D5 tentando atacar o centro e deixar esse cavalo um pouco mais fraco, tivemos o bispo G5, que é um lance muito bom por parte do Giri. Poderia ter seguido ainda o bispo tomar o peão em B6, mas depois de dama D7, dama B2, defendendo o cavalo, afinal esses peões aqui estão um pouco instáveis. Depois de cavalo D6, trocas de cavalo C5, a pução das brancas também é bastante sólida. D5, mas seguiu o bispo G5 aqui. Em alguns casos, essa troca aqui favorece as brancas, nesse caso. Depois de torre toma o peão em C4, tivemos dama 8 com cheque. O rei vem para F7, uma casa não tão legal para o rei. Depois de torre A1, você percebe a coordenação das peças brancas ao longo da coluna A. Depois de cavalo A5, tivemos dama B8, bem interessante esse lance, atacando este peão aqui. Tivemos torre C6, defendendo. E aí agora cavalo D4, atacando a torre inimiga. Nesse ponto, provavelmente teria sido melhor jogar torre D6, você continua defendendo tudo aí. E depois disso, por exemplo, cavalo F3 é uma linha interessante, ameaçando o mate em 1, no próximo lance, né? Bem diferente do usual. Depois de dama D8, a troca é dama, dama 7 com cheque, rei vem para F8. Cavalo é 5, dama é 7. Agora, enfim, esse cavalo é muito forte. Se as negras não tiverem cuidado, elas podem sofrer alguns danos com esse cavalo aqui. Depois de dama é 7, oferecendo a troca é dama, dama é B8, dama é D8. Enfim, a posição das brancas me parece excelente. Mas em vez de torre D6, defendendo, seguiu. Torre toma o peão em C3, deixando que o peão em B6 caia. Depois de cavalo C4, tivemos a dama voltando para B8. E aqui, nessa posição, apesar das brancas terem uma, apesar do peão a menos, as peças das brancas estão muito bem coordenadas. Esse cavalo aqui está cravado. Enfim, esse cavalo está no centro. A torre e a dama fazem um belo trabalho em conjunto. Nesse ponto aqui, o Kramnik cometeu um erro fatal. Poderia ter seguido torre A3, provavelmente seria o melhor modo de seguir, mas mesmo assim, torre B1 ameaça agora a entrada da torre aqui em B7 ganhando a dama. Depois de rei G6, por exemplo, torre B7, ainda assim, a torre vem para cá. Enfim, as brancas podem até trocar. Depois de cavalo Tompinho em E6, as brancas estão muito melhores. Mas o Kramnik errou e errou feio aqui, depois de cavalo D7. E aí, o que é que você jogaria nessa posição? Jogam as brancas. Bem aqui, será que esse bispo toma dama em E7, depois de cavalo toma dama em E8? Você pensa, ah, estou trocando as damas. Não, na verdade. Depois de bispo B4, para onde a torre das negras está indo? Para onde ela for, já era, né? A torre das negras está perdida. Bem interessante a situação, que a gente tem que estar atento, né? As táticas aí, mais uma vez, decidindo a partida. O Anishigir viu tudo isso, e aí as negras só puderam jogar E5. Mesmo assim, as brancas conseguem vantagem depois de torre A7 com cheque. Aí vem para G8, e aí agora o bispo toma torre em C3, simplesmente. Bem interessante. Cavalo Tompinho em F5, parece um lance ainda mais forte, por sinal. Mesmo deixando a torre escapar, depois de... Claro, essa é uma linha do Stockfish. Torre C1, rei G2. Se aqui, por exemplo, rei H8, saindo desse ataque aqui, pode seguir vários lances. Por exemplo, torre Tompinho em G7. Se cavalo B6 agora, sei lá, tentando vir para ajudar na defesa. Bispo F8, bem interessante. A ameaça agora é cavalo A6, seguido de torre G8 mate. Torre C6, defende essa ameaça. Cavalo A7, mesmo assim, atacando a torre. Torre vindo para cá. Tem que entregar a torre pelo cavalo, praticamente. Enfim, torre Tompinho. E a gente chega numa situação muito parecida com a da partida. Bem interessante essa linha, eu diria. Mas enfim, depois de rei G8, seguiu bispo Tompinho em C3. Padrão, vence também do mesmo jeito. Depois de pião Tompinho, cavalo, bispo Tompinho, cavalo C6, torre Tompinho em G7, rei F8, bispo C6. A diferença da linha que a gente viu é simplesmente que aqui nessa linha as negras tem um pião a mais que pode cair muito em breve. Mesmo assim, o Kramnik decidiu que isso já era suficiente e decidiu abandonar a partida. E com isso, o Anish Giri vai aproveitando seus dois primeiros jogos, que jogou de brancas, e vai conquistando dois pontos e lidera o torneio. Na segunda partida que a gente vai dar uma olhada hoje, a gente separa essa posição em que o grande mestre Adibam Bhaskaran jogou contra o Magnus Carlsen de negros, que nós temos aí em ação, o campeão mundial. Enfim, seguiu uma abertura dos 4 cavalos nesse jogo, na linha da variante escocesa, da abertura dos 4 cavalos, um zoninho bem interessante, bem agressivo por parte das brancas. E aqui a gente chega, enfim, depois de Dama Toma F6, temos trocas de damas, e a gente chega no final bastante interessante. Brancas tem melhor estrutura de peões, enquanto que as negras tem um par de bispos. E uma briga bem interessante pra gente ver aí. Depois de Cavalo E2, buscando reposicionar seu cavalo, temos C5, avançando os peões, as negras vão concentrar suas forças nesses dois peões centrais, que me parecem que serão decisivos, depois de Cavalo G3. Temos torre D8, Cavalo vem pra F5, o Bispo volta pra F8, o ponto de, inclusive, ter jogado a torre ali, ceder essa casa pra o Bispo, que o Bispo ainda defende esse peão aqui. Depois de Cavalo E7 com cheque, a ameaça agora é ganhar uma das duas torres, por isso tem que trocar pelo Cavalo, não tem problema. A troca também é bem tranquila pras negras, depois de Bispo E6, essa torre fica meio que aqui, em cima, sem ter muito o que fazer. Poderia ter seguido algo tipo, torre A7 agora, a ameaça do espião, depois de C4, a volta do Bispo D4, enfim, torre do meu peão, D3, trocas em D3, Bispo F3, torre de BC8, torre D1, e o jogo poderia continuar tranquilamente, tá? As negras aqui também estão bem tranquilas nessa posição. Depois de Bispo F6, torre D1, foi o que seguiu na partida, em vez de torre A7. E aqui, agora, a diferença nessa posição é que pode seguir C4, depois que o Bispo volta, pode seguir esse lance A4, diferentemente de que seguiria se a torre tivesse em A7, por exemplo. E o ponto de peão tomando em A4 é que, esse sacrifício, entre aspas, de peão, ele é interessante porque ele tira um dos defensores daqui, e esses dois peões agora ficam muito mais fortes, depois de Bispo F5, atacando o peão, e o Bispo em F3, que não lance tão legal, provavelmente a melhor direção do C3, tentando dar uma parada nesses dois peões, depois de Bispo F6, defendendo, A5, avançando, peão, torre A8, torre B7, enfim, depois das trocas de peão, esse peão tá cravado, então, depois de torre C8, Bispo B3, torre toma o peão em C3, e a posição também é muito favorável para as negras, elas têm uma boa atividade, as suas torres, enfim, provavelmente ele seria melhor para as brancas ter seguido com o avanço C3 aqui, mas elas jogaram o Bispo F3, o que permite o avanço D4, e aqui temos um erro, A5, avançando o peão, agora a melhor ter sido torre C7, colocando pressão nesse camarada, depois do avanço C3, torre C1, defendendo o peão, depois de torre B2, A5, agora, pode ser mais interessante, o ponto é que, se Bispo D1, defendendo a torre, toma o peão em A2, depois de torre C5, atacando o Bispo, o Bispo vem para E6, e aí, torre A5, defende o peão, rei G7, e as negras, me parecem também, ter um jogo excelente, de qualquer forma, as negras estão melhores, o Carlsen, consegue, jogar finais, muito bem, depois de, A5, tivemos Bispo, toma o peão em C2, a torre veio para C1, e aí, agora, o Carlsen força troca de torres, não deixando que o, Bispo, seja capturado, trocas de torres, o peão está sendo atacado, vamos torre C7, o Arquid, acho que o, a D-Bank ficaria, muito feliz, trocar esse peão por esse, mas, C3, defende, depois de Bispo, D1, claro, não deixando que ele avance, necessariamente agora, torre A8, atacando os peões, torre defende, Bispo toma o peão em A2, já ia cair todo jeito mesmo, Bispo C2, Bispo vem para E6, rei F1, torre C8, oferecendo a troca de torres, temos a troca, depois de rei A2, Bispo A6 com cheque, rei F3, D3, aqui, as brancas abandonaram, o ponto é que, vamos pensar, vamos supor que, o Bispo saia para a casa, B1, nesse caso, esse avanço aqui é muito poderoso, como é que você vai impedir que o peão, avance, você não tem como impedir, na verdade, a não ser que você entregue, mas, mesmo você entregando o Bispo, você não impede nada ainda, enfim, o rei está bastante longe, depois desse, esse rei F3 aqui, esse D3, esse tudo, e aí, o Carlsen consegue ser o primeiro ponto, uma vitória de negras, uma vitória bastante convincente, por sinal. E o nosso terceiro jogo, que a gente vai dar uma olhada, é, entre a chinesa, Rui Fan, contra o Mamedyarov, um jogador muito forte, o Mamedyarov, que, inclusive, já trabalhou com o Carlsen, auxiliando no processo de preparação, para, matches, campeonatos mundiais, essa é a posição que nós temos, Rui Fan, jogando de brancas, e aí, nessa posição aqui, ela jogou o lance, de H4. Provavelmente, com a ideia de que, ah, se ele tomar, eu tomo, esse peão, aqui, em, H6. O ponto é que, depois de rei H7, os negras defendem o peão em H6, e aí, agora, melhor provavelmente, teria sido, de fato, você tomar, trocar os peões, poderia seguir algo tipo aqui, torre H6, agora, atacando o peão, em C6, de modo que, torre D6, defendendo, torre E8, com a ameaça de você, poder, estar, transitando, ao longo da oitava fila, vamos supor, torre Dfd7, acordando as torres, se precisar, uma manobra defensiva, de volta, algo tipo, bispo C1, preservando o seu bispo, provavelmente, teria sido o mais interessante, para a chinesa. Mas, seguir o G4 aqui, aquela coisa, vamos apoiar nosso cavalo, e aqui nesse ponto, ela permite, que, o momo de A9, capture seu peão em H4, temos torre E6, atacando os peões, torre D6, defende, temos trocas de torre, e aqui, um assinão muito bom, com F3. Teria sido mais legal, torre H3, indo atrás do peão H4, se algum tipo, aqui agora, cavalo E4, atacando o bispo, você pode seguir, com duas linhas, você pode, tirar o bispo, de volta, para casa C1, o que pode, seguir, com cavalo G5, atacando a torre, a torre, bem, a torre, não está, bem, defendida aqui, você não vai, tomar o peão, se você tomar o peão, segue cavalo aqui, e ganha a torre, beleza? Então, por exemplo, se algo do tipo, você pode jogar, torre B3, mas a torre ficaria, um pouco, fora de jogo aqui, a ação principal, é na ala do rei, enfim, o Stockfish, recomenda, torre H1, mantendo a torre, de olho nesse peão, de modo, que, beleza, ela ainda fique de olho, né, aqui na ação, mas, eu não sei, eu acredito que, a torre voltar, né, a torre fazer, esse supercurso e tal, e depois parar de volta, na mesma casa que ela começou, não parece tão bonito, enfim, F5 seria uma ruptura, depois C4, atacando o cavalo, o cavalo vai para C3, algo tipo, rei F1, cavalo toma, né, claro, saindo, dessa linha aqui, dessa ameaça, rei F1, pion toma em G4, torre toma em H4, agora não tem mais o, o, ataque duplo, depois de cavalo F3, na torre, a torre pode voltar para H1, óbvio que você não ia tomar de novo aqui, né, por causa desse gafo, então, depois de, torre, H1, cavalo E4, a pulsão das negras, é muito melhor, do que a das brancas, mas, enfim, depois de cavalo toma em D6, seguiu F3, e aí, agora, permite que as negras, façam suas rupturas com F5, depois de bispo E1, atacando o peão H4, A5, e esses peões, na ala da dama, serão bastante decisivos, depois de bispo toma em H4, B5, 11, muito interessante, ameaçando, a criação de um peão passado, depois de torre A3, defendendo seu peão, claro, algo tipo bispo E1, atacando aqui, leva uma linha bem interessante, com cavalo C4, defendendo, depois das trocas de peão, peão toma em F5, a gente não precisa se preocupar, em capturar isso necessariamente, A4, avançando, F2, A3, torre D1, cavalo CE3, atacando a torre, a torre vem para C1, cavalo toma em F5, torre A1, B4, defende o peão, algo tipo C3, enfim, depois das trocas de peão, as negras tem uma pução muito sólida, e elas podem, inclusive, lutar pela vitória, esse peão aqui está sendo ameaçado, agora pela torre, esse peão está defendido, enfim, as negras tem uma pução muito boa, mas depois de, torre A3, seguiu cavalo C4, torre, a torre, a torre volta para A1, peão toma em G4, peão toma em G4, e aí agora, chega um momento bem interessante, para uma mediarável, ele tem que decidir o que fazer, aqui com esses peões, ele jogou cavalo de D3, atacando o espião aqui, em C2, e dando a coordenada nos cavalos, o ponto é que, B4, parecia ainda mais forte, depois de, torre C1, defendendo o peão, cavalo de C3, bispo D8, ataca o peão em A5, vamos supor, trocas de peões, torre F2, as negras, tem essa configuração, de dois cavalos de torre aqui, é muito forte, muito forte mesmo, por exemplo, se algo do tipo, bispo D8, vamos supor, rei G6, aqui, atacando o cavalo, elas tentam entregar o cavalo, aqui, tá, praticamente impossível, se elas não entregarem, nessa linha, por exemplo, cavalo G3, vamos supor, se recusando a entregar, se aqui se mate, em poucos lances, por exemplo, depois de cavalo F4, essa configuração aqui, é muito perigosa, depois de, rei H1, acreditando nesse, o melhor lance, para as brancas, aqui se segue, cheque mate, de forma inevitável, torre H2 com cheque, rei G1, torre G2, se aqui agora, por exemplo, o rei não vem para F1, vem para H1, simplesmente, cavalo F2, com mate, por isso que tem que seguir, para rei F1, depois de torre F2, se ele voltar aqui, ele leva mate, também, do mesmo jeito, muito rápido, rei E1, cavalo G2, com cheque, cavalo D1, cavalo D4, E3, cheque mate, então, para você ver a ideia, desse avanço B4, a força dele, cinco cavalo D3, na nossa partida, depois de cavalo F3, com cheque, vem para G6, a ameaça agora, é, ganhar duas peças pela torre, depois de D5, temos, peão Tome D5, peão Zome B5, e aí agora, bem interessante, torre Tome F6, o correto a se fazer, ganhando duas peças pela torre, e aí, aqui as negras, já tem uma vantagem decisiva, mas, a Ruifão, meio que ajuda, depois de C3, o correto seria, talvez, seria mais teimoso, jogar, Rf2, depois cavalo D1, G4, Rf3, Rf5, defendo cavalo B6, enfim, algumas trocas de peões, é um pouco mais complicado, para as negras, vencer essa posição, do que a da partida, a da partida, foi mais simples, mas, esse peão aqui, ele garante a vitória, completamente, enfim, vamos lá, Rf6, C3, nesse caso, isso aqui, é um pequeno erro, torna a tarefa das negras, mais fáceis, uma medeira, avançou depois de, Rf6, temos B6, avançando o peão, não importa, que o peão avance, o rei toma conta dele, depois de, Rf2, A4, os cavalos se defendem, muito bem, depois de, Rf2, A3, Rd3, cavalo toma o peão, G4, rei d4, cavalo d2, ataca a torre, torre B4, A2, vence a partida, você pergunta, como assim, vamos supor, torre A4, você pode simplesmente, promover para a dama, depois que, a torre toma, o cavalo, dá esse gafo aqui, rei toma o peão, D5, cavalo toma, vamos supor, depois de, rei d4, vou atacar esse cavalo aqui, para ganhar esse peão, eu vou conseguir? não, porque tem cavalo C2, e aí, agora você está vendo, o cavalo, consegue voltar para a case 3, para defender o outro, só pode ser 4, você pode até tomar aqui, enfim, trazer o rei, para ajudar, ou pode deixar ele cuidando, desse peão, e os dois cavalos, conseguem escotar facilmente, esse peão aqui, e aí, o que você achou? espero que você tenha gostado, desse round número 2, vou deixar no link, da descrição, vou deixar na descrição, o link, para você acompanhar, ao vivo, as partidas, do round número 3, que está acontecendo, nesse momento, forte abraço, e até o próximo vídeo, E aí,